Segura no balanço E rala o couro Vai ňiuí, tô todinho com você Jumando o balanço Escaramos o balanço O balanço Tuba-da-Irazi Valeu, Carlos E a galera dança Meu apelido é como que eu dança de cocada Sou medo de semantendo e papo qualquer parada Sou ligue e essa é a senhora conquistou a mulherada Fique ralão, cocada, ralão, cocô, ralão Já bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, tô bonitinho por você Ralão, cocô, ralão, cocô, bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, tô bonitinho por você Ralão, cocô, ralão, cocô, bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, tô bonitinho por você Ralão, cocô, bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, tô bonitinho por você Tudo no balanço E o dança da luz Ao vivo Siga no Instagram Júdia Seraújo Oficial Segurando o porró Vai! Enviando aqui de dentro Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Lula da venceu na vila E o povo conta Trabalha com o que é essa novinha E agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai, meu Deus Essa novinha tem oliva Tem carro de luxo e o celular da maçã Ai, meu Deus Essa novinha tem carro Chalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalachalach Vivia numa quitina, já se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Não andava de busão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo e celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem Agora tem carro de luxo e celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha vai Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Namor a distância da muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vence embora Vem se juntar com o seu neném Cuida de mim, eu cuido de ti também Sucesso! 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 Tchau.